Quarta-feira está na hora, é hoje que você compra o seu carro, quer ver só? E olha que eu tenho ofertas e ofertas imperdíveis, você não pode perder, fique atento por tanto, olha, abra os olhos, fique bem atento que você vai fazer um ótimo negócio agora comigo. Vamos lá? Roda as ofertas. Quando a gente fala da linha zero quilômetro e fala de Volkswagen, a gente fala da atual, claro, não é isso, Felipe? Tudo bem? Tudo jóia, Kennedy. A melhor, uma das melhores marcas do mundo fazendo para vocês a grande oferta. Começando do Voyage, esse é o 2014 já? 2014, Voyage High Trend, é um veículo e hoje a partir de R$ 42.300, R$ 1.6. R$ 1.6, motor flex, não é isso? E completo com airbag e ABS também. A partir de quanto? R$ 42.600. R$ 42.600. Aqui eu tenho um lindo gol esportivo que é o Rally. Isso, é uma versão nova agora, 2014, G6, o veículo foi lançado recentemente agora, uma versão muito procurada para produtor rural, a partir de R$ 47.000. R$ 47.000 é completo? Isso, completo. 1.1? 1.6. 1.6, motor 1.6. Esse é possante. Esse é possante. Esse é possante. Aqui nós temos o Golf. Golf, né, Sportline, edição limitada, um veículo com teto solar todo completo, a partir de R$ 59.900. Ah, esse já vem com teto solar? Teto solar. Esse é o top de linha? Top de linha, o mais completo é esse veículo aí que vocês estão vendo agora. Para quanto você disse? R$ 59.900. Muito bem, e ali, bom, ali, ali é a limousine, né? Com certeza, é o Jetta TSI, 211 cavalos de força, um veículo... 211 cavalos? 211 cavalos. É quase uma carreta de força, né? Com certeza, um veículo com controle de estabilidade, controle de tração, uma série de tecnologias. Veículo a partir de R$ 93.200. R$ 93.200. Bom, você pode dar o seu carrinho usado na troca também, serve como, né? Com certeza, sem problema. Entrada, sujeito de avaliação, claro. Liga agora e fale direto com o Felipe, código de área 33. 21-018-1000. Ou pelo celular. 9-1-9-3-4-1-8-9. Obrigado você, Felipe, ótima tarde, boa tarde, boa tarde, tá bom? Vamos lá, próximas ofertas. Carvel, esse é o nome da loja, aí, tudo bem com você, Jogimar? Tudo joia, Kendi. Carvel, multimarcas, prontinho para as ofertas? Com certeza. Capricha, eu tenho Corolla. Corolla 2010, automático e banco de couro, R$ 51.500. R$ 51.500, ali eu tenho Gol. Tem um Gol 2012, 2013, duas portas. É uma pequena entrada e prestações de R$ 440,00. Muito bem, depois eu tenho aqui no canto é o quê? É um... Um Bora 2001, completíssimo com banco de couro. Oferta, R$ 18.500,00. R$ 18.500,00 por um Bora? Isso, e completíssimo. Tá barato, tá barato. Aqui eu tenho um Fiat Uno. Uno Fire, 2002, 2003, quatro portas, com roda de liga leve. É um carro que consigo fazer nele hoje, R$ 11.900,00. Siena. Siena Essence 1.6, completíssimo com airbag ABS 2012, R$ 34.500,00. Ligue agora para o Josimar, o código diário é 33, o telefone... 3277-7709... Ou pelo celular... 9197-7392. Isso aí, obrigado Josimar, ótimo. Muito obrigado, Kennedy. Bons negócios, tá bom? Vamos lá, próximas ofertas. E sigo com mais ofertas, eu falo agora da Dantas Veículos, Alexandre. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Vamos lá para as ofertas? Vamos. Primeiro carro é um Peugeot 206, 2003. 2003, completasso, Kennedy, saindo apenas por R$ 11.000,00. R$ 11.000,00. Palio? Palio, Maire, 2002, Yonge, carro aí com vidro elétrico, revisado, por apenas R$ 11.000,00. Aqui eu tenho um Fiat Tipo. Isso, Fiat Tipo também, em realidade, um carro bem conservado, ano 95, 1.6, completo, Kennedy, saindo apenas por R$ 6.500,00. Muito bem, ali eu tenho um Gol. É um Gol ano 2002, Gol Special, duas portas, com rodas de liga leve, saindo apenas por R$ 10.500,00. Depois eu tenho o quê? Um Gol Quadrado? Gol Quadrado, ano 93, motor 1.6, carro bastante conservado, apenas R$ 8.000,00. E a última oferta é o quê? Um Gol G4, é isso? Gol G4, quatro portas, ano 2010. Carro básico, eu consigo financiar esse carro, 100% de financiamento. Que vai dar 60 vezes de R$ 540,00. Liga agora para ter informações, código diário é 33, o telefone? 3225 4547. Ou pelo celular? 99 05 3887. Ok, obrigado você Alexandre, ótima tarde. Eu te agradeço. Vamos lá, próximas ofertas. Aluguel de veículos e lava jato tá limpo. Aluguel de veículos populares ou de luxo, picapes e muito mais. Comodidade, segurança, conforto e facilidade na hora de alugar um carro. Quer cuidar bem do seu veículo? Deixe com a gente. Serviços de cristalização e pinturas com material importado de uso das grandes marcas mundiais. Limpeza e higienização de bancos em couro jamais visto antes. Polimento de faróis e lavagem de motor a seco. Conheça nossos serviços. Aluguel de veículos e lava jato tá limpo. Rua São Paulo, 133 Centro Valadores. Telefone 3275 1005. Look Pneus. Alinhamento, balanceamento e todo tipo de pneus para automóveis, motos, picapes, caminhonetes, caminhões, tratores e máquinas. Novos ou reformados, nacional ou importado de todas as marcas. Aqui você encontra o maior estoque da região. E atenção motociclistas. Pneus para motos em até 12 vezes no cartão é só aqui na Look Pneus. Look Pneus. Rua São Paulo, 935 Centro Governador Valadares. Telefone 32714431. E eu continuo com mais ofertas pra vocês. E eu falo agora da linha Peugeot Zero Km. E tá bem usada. Quer ver só? E aí meu, beleza? Tudo jóia? Tudo jóia aqui, Anjo. Prontinho pras ofertas? Na hora. Vamos começar com dois veículos usados. Exatamente. Depois nós vamos pra linha Zero. Isso. E pra começar, o primeiro, esse aqui é um Ford Fiesta? Eu tenho um Fiesta 1.6, 2008, 2009. Por 22 mil, Kennedy, básico, tá? Por 22 mil. E tem chorumela nele ainda. 22 mil, ainda tem chorumela. Isso. Ali eu tenho um Peugeot 207. Eu tenho um 207, 2010, 2011. XS, que é o top de linha da categoria XS. Ele tá por 30 mil e 900, Kennedy. 30 mil e 900 reais. Lembrando que esses carros são revisados e garantidos pela Peugeot. Garantidos pela Peugeot, exatamente. Agora eu tenho um Peugeot 207 da linha zero quilômetro. Zero quilômetro. Esse carro hoje, nós estamos vendendo ele, do que, né? 36 mil. Aqui nós temos o 308, né? 308, a sensação do momento é o carro hoje que tá vendendo bastante na Peugeot. Nós temos as quatro versões. 1.6, 2.0. Hoje eu começo esse carro a partir de 50 mil e 900. E aqui nós temos o 408, que é o lançamento, não é isso? É o lançamento. Esse aí é o 408 THP, que é o turbo. Ele é 1.6, com seis marchas, câmbio automático. Nossa. Tá? Esse carro hoje, Kennedy, sai na fase de 78 mil, mas tem negociação. Com taxa zero também, viu? Quer conhecer os carros? Quer fazer um test drive? Ligue agora. Pessoal leva o carro até a sua casa, não é isso? Exatamente. Ou busca você até aqui no... Na nossa concessionária. Exato. O telefone, código de A33... 2102-5300. O celular... 9958-3942. E vai falar com o Jaeder. Exatamente. Obrigado você, querido. Falou, Kennedy. Boa tarde e bons negócios. Pra você também, irmão. Um abraço. Vamos lá, próximas ofertas. É promoção, é pra queimar. É isso que... Claro. A Via 3 você tá querendo fazer, não é isso, Vinícius? É isso que você falou pra mim, né? É isso que eu falei antes, não foi? Então, vou falar. Olha, deixa eu te falar. Então, queima então. O 2009 UA Celebration Eco. Você tá falando aquilo lá. Aquele pratinho. Veja bem quanto que eu vou vender esse carro. Ele de 22, vou fazer 19 mil reais, Kennedy. De 22 por 19, bom pra isso. 19 mil reais. Aqui é roda Civic. Ronda Civic LXS, tá vendo? Tô aqui, amanhã tem um galo. 2007 automático completão. Carro de 42 mil por 40 mil reais, Kennedy. 40 mil reais. Aqui eu tenho o quê, Golf? Golf Total Flex Sport Line 2010, completarço por 40 mil reais. De 42 por 40. Muito bem. E o que é o Fiat Uno Vivace? Fiat Uno 2011 Vivace 1.4, completão, de 32 mil por 29 mil reais. Aqui eu tenho o Gol. Isso aqui é um Gol, 16 válvulas, 2 mil, completinho, que hoje é a 13 mil reais. 13 mil reais? 13 mil. Uau. Aqui tem o Celta. Celtinha 2003 com ar-condicionado, quatro portas. Esse carro hoje eu vou fazer 16 mil reais. 16 mil reais. Liga pro Vinícius aqui agora na Via 13, veículo, código de área 33, seu telefone? 32 765442. Ou pelo celular. 8889-2011. Obrigado você, Vinícius. Até amanhã depois das minhas. É isso aí. Vamos lá. Próximas ofertas. Centro de Formação de Condutores Progresso. Professores altamente qualificados, salas de aulas climatizadas, veículos novos. A Autoescola Progresso tem o maior índice de aprovação da região. E atenção, você que mora nas cidades próximas a Mendes Pimentel, aqui também tem Autoescola Progresso. Não perca mais tempo ou dinheiro. Venha para o Centro de Formação de Condutores Progresso. A sua melhor opção na hora de tirar carteira de habilitação. Agora com simulador de direção. Israel Pinheiro 3817, bairro de Lourdes. Telefone 3 2 2 1 12 71. Governador Vladares. E Avenida Mateus Molim 90. Mendes Pimentel. Telefone 3 2 4 6 1 9 8 8 8 15 5882. Foi mal papai, vacilei. Peguei seu carinho, farol eu quebrei. Farol até me retrovisou na para-brisa. Na para-brisa tem. Oh não, que chateação. Quebraram o meu vidro e levaram o meu som. Alarme, vidro, vidro e som. Na para-brisa tem. Atividade, qualidade e serviço. Atendimento personalizado. Atendimento personalizado. Outros acessórios pro seu carro. Na para-brisa tem. 3 2 7 5 30 11. Tem promoção imperdível na Total Chevrolet. Classic LS com taxa zero e em 36 vezes. É isso mesmo. Classic LS com taxa zero e em 36 vezes. Agile LTZ completo. Também com taxa zero e em 36 vezes. Faça as contas, confira. É condição pra ninguém deixar passar. É a sua grande oportunidade. Total Chevrolet. Fazendo sempre mais por você. Redcash. Esse é o nome da loja. Vamos conferir as ofertas que nós temos aqui. Júnior, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, Guilherme? Olha só. Lembrando que a Redcash, os veículos são todos revisados e garantidos totalmente. Em todos os aspectos. Com certeza. Então vamos lá. Primeira oferta que eu tenho. Vou deixar bem seguro pros lentes aí. É, né? É. Primeiro carro. Vamos aí no Gol G5. Você que quer um carro com quatro portas, básico. Preço muito bom. É R$ 22,990. Esse é o último preço. Ainda tem Choromela nesse aí, né, Júnior? Está bem no limite. Está bem no limite. Muito bem. R$ 22,990. Saveiro, utilitário. Saveiro, 2011, 12, com ar-condicionado. Gente, lembrando que é um carro realmente muito novo. Vale a pena. Esse carro vai fazer o preço pôr, né? R$ 27,500. R$ 27,500. Ele é todo garantido. Não é só montão e caixa, não. É tudo, viu, gente? Depois eu tenho o quê? Um Palio Economy. Um Palio Economy 2010, 11, quatro portas, com ar, direção, vida e travas, completo. Esse carro hoje para R$ 23,990. R$ 23,990. Aqui eu tenho outro utilitário que é um furgão. Fiorino furgão. Fiorino furgão, 2011, 12. Gente, esse carro no preço promocional hoje, para você que está nos assistindo, R$ 27,900. R$ 27,900. Olha um carro família, sedã, é um Voyage. Bonito carro, olha. Voyage. Você está procurando um Voyage 1.6. Nós temos um Voyage 1.6. Esse carro, um preço muito legal também. Dá para R$ 32,500. R$ 32,500. E fechando a conta, eu tenho o Sandero. Sandero 1011 também, está completo. É um carro, preço muito especial, R$ 23,900. Você pode ligar agora para a Redcast, falar com o Júnior. O código diário é 33 e o telefone? 3021-2576. Ou pelo celular? 84-1208-32. Final do TV Car. Eu volto amanhã, não preocupa não. Gente, olha o nosso site www.programatvcar.com.br. Está temporariamente fora do ar. Estamos fazendo uns ajustes nele, mas voltará. Está certo? E lembrar para vocês que eu terei o Salão do Automóvel no mês que vem aqui no GV Shopping Governador Valdais. Aguardo, está saindo o forno quentinho para você. Obrigado pela audiência. Um beijo no coração. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Amém? Beijo, pessoal. Tchau, boa tarde. Até amanhã. Tchau, boa tarde. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto